Fala galerinha, fazendo um arzinho aqui, começando mais um vídeo no nosso canal, hoje é dia de arrochar, buscar o lindo e belo Paraná, vamos lá fazer um carregamento e é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui uma joinha ó, olha que joia, tá vendo viu galera, quem se interessar, isso aí é de um tio nosso aí, pensa numa uva, AM baixa, caminhãozinho todo no grau, reformadinho, com essa ambinha faquinha, calçadinho de pneu, chassizinho zero, pintadinho, se vocês interessar aí ó, entrar em contato com nós aí, eu vou deixar o whatsapp aí na descrição aí pra vocês entrarem em contato aí, beleza? É galera, e é isso aí, hoje nós ia colocar uma cabaçona direta, pôr 124 pra roncar né, mas não deu certo não, passei na casa do Feruz, o Feruz tava saindo pra viagem também e eu já até sabia, deveria ter ido ontem, é, nós tinha projetado uma cabacinha direta lá, e nós botou no caminhão dele, e ele não aguentou a pressão, ele não aguentou o barulho, aí ele pegou e tirou, eu falei não, deixa aguardar daí, daqui uns dias eu pego ela aí, acompanha nós aí nos próximos vídeos aí, se Deus quiser vamos botar nesse 124 aí pra roncar daquele jeito né, e é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui o lugar aqui onde eu tinha falado pra vocês na viagem passada, eles liberaram a pista aqui, que eu vim carregar no mesmo lugar né, do vídeo anterior, que é aqui em Patos de Minas, e é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui, como é que tá o processo, então vamos lá, atravessa a pista aqui, pra aí tá o embalo aqui, é um caminhão ali, mas dá tempo, então o início aqui tá, terra, e eles tão terminando de fazer o asfaltinho aqui turma, só vai pensar num trem que vai ficar bom viu, aqui era uma costela brava com buraco, quando chovia, eles até arrumavam né, no início do ano, aí quando dava uma chuva violenta, mas pensa num trem que abria buraco, que é o trânsito de caminhão que é muito forte né, que liga umas duas empresas muito grande ali, maravilha gente, primeira vez que eu tô passando aqui hoje o tour, aqui aqui já é asfalto ó, e é isso aí, vai ser bom viu, quem sofreu aqui nesse lugar foi nós, tomara que aguente firme esse asfalto aqui, nossa vai ser bom pra lá, olha, chame, agora é rapidinho pra chegar na empresa aí, e é isso aí galera, vou contar um negócio aqui pra vocês, falando pra vocês turma aí, o Sarinho entrou aqui, tchau, obrigado, que loucura, tadinha, não tá dando quanto sai, mas agora deu certo, então turma, é, graças a Deus, cheguei no carregamento, belezinha né, tô aguardando, como todo mundo, e gostaria de falar uma coisa pra vocês, é, eu falei, vou ter que fazer o vídeo falando sobre isso daqui, porque as pessoas precisam saber disso né, o que a gente mais vê na internet são os caminhoneiros, de outros canais aí do YouTube, falando mal sobre a maioria das coisas que acontece aí na vida do caminhoneiro, raramente você se vê falando coisas positivas né, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, essa firma que eu vim carregar, merece um like, ela é uma firma que realmente se preocupa com o ser humano, entendeu, ela pensa nas pessoas, é o único lugar que eu vou no Brasil inteiro, até hoje, que dá café da manhã, almoço, café da tarde e janta, aí você fala, ah, isso é bobagem, né, pra nós não é, porque a estadia da gente aqui, se ficar dois, três dias pra carregar, é da mesma forma, todos os dias, café, almoço, café da tarde e janta, quatro refeições no dia, e tem ali também, sala de TV pros caminhoneiros, com ar-condicionado, wi-fi grátis, entendeu, então, essa firma que eu vim carregar aqui ó, gosto de vim carregar aqui por causa disso, e agora ainda eles pegaram e fizeram um asfalto novinho, como vocês iam aí pra trás, que era tudo terra e era difícil chegar, agora ficou melhor ainda. É, e vamos embora com Deus, pra mais uma, né, na graça divina. Pista muito molhada, buraqueira doida, BR-365 região, triângulo mineiro é o que liga, em busca do lindo e belo Paraná, falei igual cabelo agora, tá doido, é isso aí, só desviando de buraco, cê tá doido, ó, aqui já tá seco a pista, que nem choveu ali pra trás, tava bem encharcada, bora que bora, só panela aí pra você ver o tamanho dessa, cê tá doido, e caiu numa panela dessa, olha, pode nem imaginar uma coisa dessas. Só panelas. Andar bem em cima da faixa aqui, pra sair dessa. Sai panela! Sai panela! E aí galera, ó, graças a Deus, já saímos do posto ali pra CSM, fizemos as manutençãozinhas básicas ali, completamos o óleo, teve um inscrito que pediu aí, que eu falei que não ia esquecer, pra filmar o painel de noite aqui, ó, com a luz desligada, desligar a luz aqui, aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Contra giro, esses do lado esquerdo aí não tá dando pra ver muito bem, ó, aqui ó, onde vai sumir, ó. Mas aí é marcador de bateria, pressão do óleo, é, cá embaixo aqui, ó, onde vai sumir, ó. É... É... Dos bujão, marcador de pressão do ar nos bujão, né. Esse do meio aqui que vai sumir agora, conta giro, e do lado de cá o velocímetro, né, esse aí você já... Aqui é um relógio em avulso, marca bateria, marca as horas, e tá errado, né, essas horas aí. É porque eu desligar a chave geral do caminhão, ele zera. Do lado de cá, mais um relógio de pressão do ar, essa da luzinha amarela. Ah, buraco, sai! Ó, relógio, temperatura de mercúrio. Esse de baixo aqui, pressão da turbina. Aqui é outro relógio também que marca bateria, é, pressão do óleo, RPM. E é isso aí, galera, basicamente isso aí. Aqui também marca o nível do combustível no tanque, mas tá desligado. Beleza? Esses são os relógios principais, cá em cima, o console, o somzinho da Pioneer, né, pra variar. Rádio em PX aí, ó. E é isso aí. E aí, né, daí vai que firme e forte, as estradas ruim demais. Cai dentro de um buraco aqui, corte, ainda bem que tá bem devagarzinho. Meu trem deu uma porrada tão grande, desligou até um marcador de velocidade. Essas são as estradas que a gente tem, né, turma? Você tá doido? Bom dia a todos, olha os imprevistos aí acontecendo. Nós paramos aqui, dormimos em Barretos. Eu senti que eu tinha que abrir o capô do caminhão hoje cedo. Abri o capô novamente do caminhão, sendo que eu já tinha aberto ele uma vez nessa viagem. Fui ver a tampa que vai ali no... pra tampar o... Tampa do óleo ali do motor, né? É como eu tinha feito a reposição do óleo ontem, aí peguei e esqueci de tampar. Foi um descuido meu. Aí nós comprou uma tampa nova, conseguimos achar aqui mesmo em Barretos. Tamo aqui no Poço Barretão. Então os meninos aqui, gente fina até, que até ajudou a gente aí, ó. É... pediu lá a peça pra nós, chegou rapidinho. Assim que a gente tava saindo, aconteceu um imprevisto aqui. A roda do caminhão do primeiro eixo da carreta aqui pegou e tava um pouco folgada, vamos dizer assim. Porque quando vai apertando muito com o tempo, o separador da roda afrouxa um pouquinho. Aí não tava dando aperto mais na roda. Aí como pra sair aqui do Poço eu tive que fazer uma manobra meio apertada. Nessa manobra a roda pegou, rodou, o bico pegou no cubo e quebrou. E voltamos aqui pra dentro do Poço de novo na borracharia. E agora eu tô aproveitando aqui e já arrumando uma válvulazinha do suspensor. Que não tava retornando o ar. Coisa muito simples. É uma válvulazinha comum. Ela funciona tapando o ar. Aí na hora que desliga a válvula do suspensor, ela retorna o ar pra trás de novo, né. Aí a borrachinha trabalha assim, ó. Pra cá e pra cá. Aí o que que acontecia aqui? Ela tava agarrando. Na hora de... Que desligava o suspensor, que era pelo da descarga do ar aqui. Ela não tava voltando pra trás pra liberar o ar, pra descarregar. Aí eu acredito que... Pra resolver esse problema aqui é apenas abrir ela e fazer uma limpeza. Válvula não é um bicho de sete cabeças, gente. É... Às vezes muitas coisas dá pra resolver, né. Simplesmente... Com apenas uma limpeza. Então é isso aí. Tando limpando aqui. Esperando pra ver se vai dar um resultado que a gente tá buscando aqui. Aí galera, por isso que eu falava pra vocês. Tem que ter muito respeito aí com a turma e diálogo, viu. Se os caras vier brigar com vocês aí, vocês... Diáloga com a pessoa. Que aí você ganha respeito por ela. Ou ela ganha por você, sei lá. Tem vários tipos de respeito. Tem muito respeito. Bastante diálogo. E aqui já é menos respeito e menos diálogo. Mas acredito que resolve também. Ei, turma. Estamos aqui no... Nem sei o nome desse posto aqui. São José do Rio Preto. Deixa eu parar pra fazer um almoço e janta. Vou mostrar pra vocês aí o rango aqui. Acabei de preparar agora. Não deu pra filmar porque não dá pra fazer muita coisa ao mesmo tempo, né. Vou mostrar aí pra vocês aí. Tomatinho. Batatinha. Barofinha com ovo. E arroz com safrão. Eu errei aí. Era pra ter que postar o safrão aqui na batata. Eu esqueci. Falei, agora não vou fazer a batata sem safrão. Só almoçar aqui agora pra acelerar novamente. Beleza, turma? Fala, galera. Olha o Rio Tietê que vocês não conhecem, ó. Esse é lindo. É hora que bora em busca do nosso Paraná. É, meus amigos. A boca não tá boa. Acabou de acontecer um imprevisto aqui. Tamo aqui na divisa de São Paulo com o Paraná. A ponte tá interditada da divisa. Mas vamos ter que dar uma volta agora. O rapaz da usina explicou pra nós aqui. Nós já ia atravessar a divisa aqui. Na técnica a gente não tá muito longe do nosso destino. Tava indo pra Londrina. Agora vamos ter que dar uma volta. Ir lá por Assis. E eu não tenho conhecimento direito ali, mas... Vambora, né. Não há o que fazer. Isso aí, às vezes, é... Deus livrando a gente de coisa pior, né. Eu tenho isso pra mim. Então... Não há o que fazer. Bora que bora. A carga tem que chegar lá. E é isso aí. Bora, fi! Fih do Bill! Cê tá doido. Aleluia! Isso aí, galera. Chegamos ao destino. Fui ali tomar um banho. Bem descaidinho. Menino tá ali tomando um banho também. Depois de vários imprevistos. Graças a Deus chegando bem. É... Depois de... Quatro erros. Depois de... Acreditar no tal do GPS. Eu mesmo sabendo. Já sou um cara carimbado com esse negócio. Dessa vez eu ainda errei, viu. Mas... É isso aí. Nem toda vez a gente acerta, né. O negócio é manter... Cabeça no lugar. Pensar positivo. Pensar que amanhã é um novo dia e tudo vai dar certo, né. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois... Já já vamos... Tá fazendo mais vídeos aí pra vocês. Se Deus quiser. Tudo de bom, turma.